Não vai correr nenhum risco com o Cuesta na parada, não. Termina em Curitiba, um para o Curitiba, dois para o Grêmio, hein? Que vitória importante do Grêmio, que tá chegando a 53 pontos, mesmo número de pontos do Palmeiras, inclusive. Escanteio cobrado curtinho, bora com o Marçal. Tocou pro Tietchê, pode bater dali o Tietchê, pé direito! Gol do Glorioso! Um chutaço! Sabe de quem? Tietchê! É o nome da emoção! É o nome de um chute espetacular no Nilton Santos! Dominou! Soltou a pancada! Indefensável para o Everton! Estufa a rede do Palmeiras aos 30 minutos! Tietchê! Estremece o Nilton Santos literalmente! Balança! Com a empolgação dessa torcida, que está enlouquecida a caminho do título brasileiro! Tietchê! Essa não deu pra você, o Everton! Segundo dele no Brasileirão! Botafogo avassalador! Maestro Júnior 2 a 0! Maestro Júnior 2 a 0!